Boa noite a todos. Era importante hoje vencermos aqui este jogo, face ao último resultado tivemos que foi negativo. Hoje era importante, como eu disse, ter um resultado positivo aqui com o nosso rival, com o Gazente. É uma boa equipa, uma equipa com bons jogadores, uma equipa com vários internacionais dos seus países. Com um jogador que eu conheço muito bem, Markovic, que jogou muito bem, porque foi eu que o fui buscar à Sérvia quando ele tinha 19 anos, ao Benfica. Foi um jogador que foi vendido depois para o Liverpool por 40 milhões de euros. Não percebo como é que ele nestes últimos anos perdeu-se completamente na sua carreira, porque ele tem uma qualidade para jogar ao nível alto. A minha equipa hoje, com a expulsão do jogador do Gazente, ficou mais fácil ganhar o jogo. Jogou meia hora praticamente com mais um jogador. Soubemos jogar com mais um jogador. As modificações que eu fiz também empurrou a adressar o Gazente para a sua grande área. A Rossi entrou muito bem no jogo. Foi uma peça fundamental para ter me dado o jogo. E alguns jogadores, como o primeiro jogo do Samet, fez um jogo espetacular. Mostrou toda a sua classe e a sua qualidade. Altai hoje também deu à equipa tempo para ganhar o jogo. Esteve muito bem, Altai. E depois acabámos com o nosso goleador e o goleador do campeonato, o Valencia, com mais dois golos. Aquilo que ele sabe fazer bem, que é fazer golos. Não precisa de muitas oportunidades para fazer gol. É essa a diferença de gol para os outros. Obrigado. 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 Mas de como o quê? Por isso não sei, não sei. Porque ele é muito bom. Ele é um grande do seu trabalho, ele é um grupo mais comum doменas. Dizem que eu tenho que ver a minha sua performance. Foi um dia, o�半身 dele viu? Ela foi criatura mais elevada, o que você tem que jogar. Dece que eleジャão foi hoje, que joguinho foi muito mais après. Samet, a primeira vez que jogou o jogo e fez uma performance incrível. A sua classe e qualificação. O que hoje foi muito bom. Ele foi muito bom. Ele foi muito ajudado. Depois de fazer uma performance com o jogo. E o gol de Ener Valencia. O que foi o gol do jogo. Porque ele fez o jogo. Ele fez gol. Ele fez gol. Ele fez gol. Ele fez gol. a posiciona girmes nele que não. O que é 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 o que é? eu quero fazer uma pergunta sobre Arda Guilherme porque na minha opinião ele entrou no jogo e foi eficiente jogou bem no ataque e foi eficiente no ataque o que você acha sobre o desempenho dele e ele vai ter mais minutos no futuro guarda quando entrou no jogo beneficiou da gente é mais um jogador eu posicionei uma posição que normalmente não joga o que me importava é que ele desse ritmo de jogo a equipa com a qualidade que ele tem que passe as duas equipas nos últimos minutos já está melhor mas como eu disse quem mexeu com o jogo foi o Rossi não foi o Arda Arda um jovem que vai depois deste tempo de paragem de seis semanas vai pouco e pouco recuperando a sua condição física espero que na quinta-feira ele joga também mais tempo para o jogo da Copa da Turquia agora Arda um jogador com umas características que nos vai ajudar imenso no futuro E aí Arda oyuna girdikten sonra bir kişi fazla oynamamızın da katkısıyla iyi bir oyun sergiledi onun pas kalitesini sahaya sürmek istedik o anlarda topu daha fazla tutabilmemiz onun pas kalitesinden faydalanmak istedik ve bunun için onu normalde oynamadığı bir pozisyonda oynan oynattım onun pas kalitesi bizim için önemliydi ve bugün oyuna girdikten sonra takımın daha iyi olmasına çok yardımcı oldu ama özellikle bugün oyuna giren oyuncular arasında en etkilisi Rossi de benim için Arda da yavaş yavaş fiziksel durumunu daha iyi bir duruma getiriyor çünkü milli arada bir sakatlık yaşamıştı ve o sakatlıktan sonra fiziksel kondisyonunu yavaş yavaş istenilen seviyeye çekiyor Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum ileride onun karakteristik özelliklerinden çok faydalanacağız çok yardımcı olacak bize başka soru çok teşekkür ediyoruz teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim abone ol 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 abone ol